Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama e Funerária Nova Aliança. E aí parceiro, o carro pifou o que tá pegando aí? Gildomar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias. Distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, 3821 8870. Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. A maior estrutura do Vale do Aço, com salas de velório e velório online. Tras lado nacional e internacional. Veículos fúnebres especiais, serviço disco e coroa, além de planos assistenciais com preços especiais. Atendemos as seguradoras. Funerária Nova Aliança, atende em todo o território nacional. Avenida Londrina 490, no Veneza, 3824 3333. Acesse o site www.funerarianovaliança.com.br. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de 29 anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de 119,90 vális de troca no Rio Tomar Baterias. JK 880, Jardim Panorama, em Patinga. 3821-8870. Bateria KF. Jovens de 19 e 22 anos, assaltados na estrada do Ipanemim, no Clube Parque das Cachoeiras, no Barra Alegre, em Patinga. As vítimas contaram que estavam no interior do clube quando foram abordados por três indivíduos, sendo um armado de faca, o outro com arma de fuga e o terceiro sem arma. Roubaram uma mochila, a qual continha carteira com documentos pessoais, dinheiro, óculos, roupas e chave do carro. Os bandidos fugiram sentindo a cachoeira dos pregos. Durante o rastreamento, os militares visualizaram os três marginais que correram. Contudo, um deles foi reconhecido pelos militares, um adolescente de 17 anos, contumaz na prática de roubos e furtos. Ele abandonou uma sacola com os pertences das vítimas e continuou a fuga. Foi perseguido e apreendido. Os comparsas dele já foram identificados e continuam sendo procurados pela polícia. Durante a operação preventiva no bairro Nova Esperança, em Patinga, os policiais abordaram na noite de ontem os menores de 15, 16 e 17 anos na rua Vereador Samuel Gomes Lopes, cruzamento com Rua Confete. Os infratores foram revistados e um deles foi flagrado com uma barra de maconha. Os menores encaminhados à delegacia para as providências da Polícia Civil. Um homem de 55 anos foi avaliado na porta de casa em Impaba, constando o boletim policial que a vítima moradora do bairro Nossa Senhora das Graças se encontrava dormindo em companhia da esposa quando alguém o chamou pelo nome. Ao sair para atender o desconhecido, o portão da casa dele, situada na avenida do Contorno, se encontrava aberto e um homem, encampuzado, o agrediu com chutes e chicotadas de fio elétrico. Não satisfeito, o estranho ainda sacou de uma arma de fogo e efetou o disparo atingido ao pé esquerdo da vítima e depois fugiu. O homem disse não saber a motivação do atentado e os militares fizeram diligências, mas não conseguiram pistas do autor. Um suspeito de roubo foi preso por populares na rua Serineu Teixeira Benevites, no bairro Alipinho, em Coronel Fabriciano. Segundo o boletim da PM, Highlander Ferreira da Silva, 23 anos, entrou em um salão de beleza simulando estar armado. Anunciou roubo para dois rapazes, um de 22 e o outro de 24 anos. A vítima mais velha informou que estava sentado na cadeira para cortar o cabelo quando o criminoso entrou, fez ameaças e anunciou o assalto. O jovem mais novo entregou o dinheiro. Em seguida, o ladrão arrancou um cordão do pescoço da primeira vítima. Ao ver que não era ouro, ele arremessou o objeto de volta. Percebendo que o bandido não estava armado, o cliente investiu contra ele, sendo apoiado pelo cabeleireiro, e todos caíram na rua, quando então populares auxiliaram a conter o assaltante até a chegada da polícia. Durante a prisão, ele chutou parte interna do cofre da viatura e ameaçou matar os militares assim que sair da cadeia. O caso foi encaminhado à delegacia de plantão, no centro de Ipatinga. Durante uma operação batida policial desencadeada na tarde de ontem, na praça Nossa Senhora Piedade, em Belo Oriente, os militares avistaram um suspeito saindo do morro do cemitério, local onde há várias informações de ponto de tráfico de drogas. Percebendo que seria abordado para sair do flagrante, o jovem dispensou uma sacola debaixo de um veículo. O rapaz foi preso e identificado como Gabriel Batista Souza, de 20 anos. No interior da sacola recuperada pelos militares, encontradas 41 buchas de maconha. O jovem assumiu ser o dono do entorpecente e foi conduzido à delegacia para as providências da polícia civil. Marcelo Fernandes Pedrosa, 43 anos, foi assassinado a tiros na noite de ontem, na rua Olívia Luzia da Silva, 795 Limoeiro, em Ipatinga. Por volta de 9 da noite, os militares da Central de Operações do 14º Batalhão foram informados dos disparos de arma de fogo e que o homem se encontrava morto dentro de casa, caído no chão do quarto. Os policiais rapidamente deslocaram e acionaram a perícia da polícia civil que realizou os trabalhos. Nos primeiros levantamentos, ficou constatado que a vítima havia sofrido quatro perfurações. Os PMs verificaram que, pelas circunstâncias e modo em que Marcelo Fernandes foi morto, bem como relato de pessoas que preferiram ficar no anonimato, suspeitaram que os responsáveis pelo crime pudessem ser os filhos Marcelo Fernandes Camilo Pedrosa, 21 anos, e um menor de 17, os quais foram detidos e levados até a delegacia para serem ouvidos e submetidos a exames do setor de perícia. Durante a oitiva, o adolescente confessou que matou o pai, repassando detalhes do ocorrido para os militares e delegada de plantão. O infrator informou ainda que a arma usada no crime teria ficado na posse do Marcos, que não quis informar as equipes policiais. O local que a escondeu, os dois suspeitos, foram autuados em flagrante. E aí, parceiro, o carro pifou, o que tá pegando aí? A bateria tá, tá, que não pega. Gildomar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias, JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama. Três oito dois um oitenta e oito setenta. Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. A maior estrutura do Vale do Aço, com salas de velório e velório online. Traslado nacional e internacional. Veículos fúnebres especiais, serviço disque coroa, além de planos assistenciais com preços especiais. Atendemos as seguradoras. Funerária Nova Aliança, atende em todo o território nacional. Avenida Londrina, quatrocentos e noventa, no Veneza. Três oito dois quatro trinta e três trinta e três. Acesse o site www.funerarianovaliança.com.br Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove, noventa vasos de troca no Jutomar Baterias. JK oitenta e oitenta de Arquipanorama em Patinga. Três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF.